Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede No mar da Galiléia Emmanuel mandou Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Emmanuel mandou Jogaram o outro lado Emmanuel mandou Jogaram o outro lado No mar da Galiléia Canta comigo Você também Dança pra lá e pra cá Dance sem parar Lá no céu uma estrela Brilhou pra mim Sei que é Jesus o meu salvador Aleluia 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 Do pezinho onde pisa Cuida do olho, boca, mão e pé Cuida do olho, boca, mão e pé Pois o Salvador do céu está olhando pra você Cuida do olho, boca, mão e pé Vamos lá, ó o barulho do relógio Tic-tac, tic-tac, vai na hora de louvar o Senhor Tic-tac, tic-tac, eu sou pequeno Mas pro Deus grande é o meu amor Tic-tac, tic-tac, vai na hora de louvar o Senhor Tic-tac, 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 eu sou pequeno Mas pro Deus grande é o meu amor E coelhinho e traçado Pula, pula, pula sem parar Pula, pula, pula sem parar E no meio da floresta uma festa vai acontecer E no meio da floresta uma festa vai acontecer Pula, pula, pula sem parar Pula, pula, pula sem parar E no meio da floresta uma festa vai acontecer E no meio da floresta uma festa vai acontecer E no meio da floresta uma festa vai acontecer Pula, 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 pula E a fé, igual a de Josué, você tem que ter e não duvida Tenha certeza, um milagre verás Fé, 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 preciso ter fé, fé pra adorar a Deus Fé, 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 preciso ter fé, fé pra poder vencer Fé, 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 preciso ter fé, fé pra adorar a Deus Fé, 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 preciso ter fé, fé pra adorar a Deus Fé, 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 preciso ter fé, fé pra poder vencer Fé, 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 preciso ter fé Fé pra não manter Fé, fé, preciso ter fé Fé pra poder vencer Ficaram a rede 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 No mar, na da Bíblia No mar da Galiléia No mar da Galiléia No mar da Galiléia